Os grupos técnicos da cultura, saúde e economia fizeram reuniões com representantes do governo eleito em Brasília. O ministro Paulo Guedes foi um dos participantes. Na primeira reunião da equipe de transição com o ministro da economia, Paulo Guedes, ficou acertado como será a troca de informações entre o governo que entra e o que sai. Uma ótima reunião, o ministro passou as suas observações, impressões, o que ele está achando do cenário. E colocou a equipe dele à disposição para nos ajudar na transição. Para que a gente possa agora encaminhar as reuniões técnicas, com o Tesouro Nacional, Receita Federal, BGFN, para ver os riscos jurídicos e principalmente começar a fazer essa parte mais operacional da transição e sempre trocando ideias sobre o cenário econômico do Brasil e do mundo. Na sede da Fundação Oswaldo Fiocruz, em Brasília, os integrantes do Grupo de Trabalho da Saúde trataram do Programa Nacional de Imunização e das vacinas contra a Covid. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, participou do encontro por videoconferência. É claro que haverá uma prioridade para a vacinação das crianças, como foi dito, inclusive, com forte utilização da rede escolar, calendário vacinal, utilização de matrícula, condicionalidade para o Bolsa Família e outras medidas que serão tomadas para poder levar essa cobertura vacinal. Já no Grupo de Trabalho da Cultura, as discussões giraram em torno de como adequar o orçamento às necessidades do setor. A equipe defende o pagamento dos recursos previstos na Lei Paulo Gustavo ainda este ano. A lei destina 3 bilhões e 800 milhões de reais a estados e municípios. A ideia é apoiar atividades culturais e, assim, amenizar os prejuízos econômicos causados pela pandemia do coronavírus. A Lei Paulo Gustavo tem validade até o fim de dezembro. Nós temos que ter dois passos aí. A primeira é prorrogar a lei para 2023. Nós estamos trabalhando a sua prorrogação num requerimento de urgência para ser votado. e garantir que o seu orçamento, que é do Fundo Setoral da Audiovisual, que estava já garantido, que entre restos a pagar para 2023.